Música Estamos de volta com o programa da comunidade Você que tem do outro lado, presta atenção nessa dica que eu tenho pra você Pra esse mês das mães No mês das mães, o Avancar e seus parceiros vão presentear você, mamãe São mais de 50 prêmios, entre eles 5 fogões, 5 geladeiras, 5 vouchers de mil reais Entre outros prêmios que apresentam, hein? Pra participar é muito fácil Basta você fazer uma compra com o seu cartão Avancar a partir de 100 reais Com o comprovante da compra, você envia pro número do WhatsApp 999774644 Com uma dedicatória pra sua mãe E você já tá participando O sorteio vai ser no dia 12 de maio, às 9 da manhã, na Rádio Nativa E a entrega dos prêmios, adivinha, adivinha, vai ser aqui no programa da comunidade E se você ainda não possui o cartão Avancar, corra, solicite o seu e participe desse show de prêmios Avancar, com ele você só tem a ganhar 11 horas e 39 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica ligado que a gente vai trazer informações agora da região metropolitana de Manaus Rio Preto da Eva tá tomada por lixo O motivo? A falta de um aterro para receber tudo o que é coletado E se eu não me engano, também tá faltando coletor de lixo Carro coletor de lixo Porque tem trechos ali de Rio Preto da Eva que tá tomada por lixo em plena via pública A gente vai acompanhar agora na reportagem do Jackson Salvaterra, na tela Lixo por toda parte O motivo? A falta de um aterro sanitário E quem sofre com isso é a população Isso começou depois da Semana Santa pra cá Esse lixo, que não foi mais coletado, né? Mas antes ele era coletado diariamente É prejudicar as crianças, né? A população com certeza prejudica O carro coletor até passa Mas o município não tem onde colocar o lixo Antes tudo era levado até o aterro sanitário em Manaus Mas a autorização venceu Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Rio Preto da Eva Por dia são coletados cerca de 32 toneladas de lixo doméstico Que era levado a um aterro sanitário que fica a 78 quilômetros da sede Nos ramais a situação não é diferente Lixeiras transbordando Todo o material recolhido era trazido para esta área Que fica no ramal a 6 quilômetros da sede do município Por cima é possível ver que o local está no meio da floresta A área foi doada por um comunitário E não foi preparado para receber todo o lixo Por isso os resíduos eram enterrados Nós estamos já iniciando a escavação das valas Para colocar manta Na sequência nós vamos fazer os regos Que são de acordo com o que se pede na lei ambiental Na semana passada o IPAAM multou a prefeitura em 400 mil reais Porque não havia dado autorização ou licença do órgão ambiental Para se tornar um aterro sanitário O local foi embargado e a prefeitura autuada Como eu posso tirar os lixos da rua Se eu não tenho local para colocar Se eu estou proibido de colocar Neste aterro que nós adquirimos Por processo de doação Da propriedade da Santa Terezinha Enquanto o problema não é solucionado O IPAAM concedeu um prazo de mais uma semana Para que a prefeitura consiga arranjar um local adequado Para colocar o lixo coletado Porque a chuva vai dar e empata o lixo Vai tudo para a rua E tem que tirar o lixo da rua Porque ele não tem onde botar Aí a gente tem que ficar no seu lugar Mas se Deus quiser vai aparecer o lugar de botar E aí? Vai resolver como? Como é que vai resolver isso aqui? Vai ficar assim? O IPAAM tem que sentar com o prefeito Para conversar e ver como é que vai resolver isso O que não dá é para a população ficar sofrendo as mazelas de lixo Espalhado por toda a cidade A gente está falando de doenças, contaminação A gente está falando de leptospirose Que é a doença de rato A gente está falando de uma série de outras doenças infecciosas Que trazem pânico para a população de Rio Preto da época E gente, eu não estou brincando não Eu estou falando de pânico mesmo É lixo jogado em via pública Lixo jogado no meio da rua E não dá para a população de Rio Preto da Eva Ficar sofrendo um desentendimento Entre poderes públicos Entre órgão público fiscalizador E o poder executivo Que é a autoridade máxima do poder executivo Dentro do município de Rio Preto da Eva Que é o prefeito A população ainda se vira, olha Coloca o lixo em suspensão Amarra o lixo no portão Amarra o lixo em cima E vai fazer o que com esse monte de lixo? Não está certo Tem que se tomar providência imediata E resolver esse caso de Rio Preto da Eva Rapidamente A população pode adoecer E se a população adoecer Vai ser mais um prejuízo para a saúde pública Porque vai ter que dar conta De um monte de gente doente Dentro do hospital público Da unidade mista E das unidades básicas de saúde De Rio Preto da Eva Então isso aí é urgente É para ontem É para ontem Vamos lá você que está do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente troca de assunto Vai falar da ronda policial A gente vai trazer aqui um homicídio Um homem foi preso por violência Olha só Também no interior Dessa vez em Altazes Um homem preso por violência doméstica Foi encontrado morto Dentro da cela em que ele estava Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela É o Juscelio Paes Juscelio O crime foi dentro de uma das celas Da 39ª Delegacia Interativa de Polícia Do município de Altazes No interior do Amazonas De acordo com a Polícia Civil O homem, identificado como Wellington Frank Cruz Pires De 34 anos Havia sido preso na última terça-feira Suspeito de agredir a mãe e o irmão dele Amanhã desta quarta-feira Os moradores do entorno da Delegacia de Altazes Ouviram gritos Os policiais foram até a cela E encontraram a vítima já sem vida De acordo com a Polícia Civil Dentro da cela onde o Elitor foi assassinado Haviam pelo menos 22 presos Considerados de alta periculosidade E que aguardavam julgamento A Polícia Civil abriu um inquérito Para apurar a morte Mas até o final da tarde desta quarta-feira Nenhum perito aqui da capital Havia ido até o município de Altazes Para periciar o corpo da vítima Eu volto com você ao estúdio Obrigada Juscelio Não se sabe ainda quem foi que matou diretamente O homem Mas todo mundo que estava na cela é suspeito Todos os 22 presos Agora vamos lá minha gente O caboclo Claro que matou Alguém matou Alguém ou todos ao mesmo tempo Ou alguém escondeu Ou alguém Ele não morreu em sonho Como acontecia nos filmes do Fred Kugel Que nos filmes do Fred Kugel O cara dormia e morria em sonho Era violentamente assassinado por ele Pelo Fred E não foi esse o caso Ele estava preso Com mais 20 Com outros 22 presos Agora o caboclo Bater na mãe É para acabar Que Deus o tenha Que Deus não te tape as oiças Como diz aí Que Deus não te tape as oiças Mas bater na mãe Eu vou falar uma coisa Será que ele era bom? Será que ele era bom? Bater na mãe é para acabar Os presos acertaram o caminho dele Infelizmente 11 horas e 46 minutos Antes de você que está do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente continua com Ronda no interior Dessa vez a gente vai para Parintins Onde Tadeu de Souza Vai trazer uma história para a gente Alguns homens invadiram uma residência E uma escola na zona rural de Parintins Para sequestrar um adolescente de 17 anos Que história é essa, hein? Que história é essa que Tadeu de Souza vai trazer para a gente Direto dos estúdios do Agora em Parintins Tadeu de Souza esclarece essa situação para a gente Tadeu, é com você Alô, Marcelo, amigos do programa da comunidade Na zona rural de Parintins Quatro homens invadiram uma escola Para matar uma adolescente Um deles foi preso Três estão foragidos Na tela do Agora A polícia de Parintins apresentou na tarde de ontem Aldair Costa da Silva, 26 anos Morador da comunidade rural Santa Fé Distante da sede do município Cerca de duas horas de embarcação Ele e mais duas pessoas armados Invadiram uma residência e escola da comunidade Para sequestrar uma adolescente de 17 anos Ex-esposa de um dos envolvidos Segundo a Secretaria de Educação do município A ação dos três interrompeu as aulas E provocou pânico entre os alunos e professores O motivo da invasão, segundo a polícia Foi o fato de um dos suspeitos Não aceitar o final do casamento Com a jovem Aldair foi preso por uma guarnição da PM E apresentado em Parintins ao delegado Bruno Praga Ele negou que tenha participado da invasão Eu não estava não Aí me pegaram lá Não sei por que me pegaram lá Porque quem estava eram os meninos lá Que estavam lá Esses que foram procurar eles Esses que estavam Eu estava dormindo lá em casa A mamãe sabe A mamãe está de prova aí A mamãe e meus filhos Que eu estava lá com meus filhos lá em casa Quando foi de manhã A polícia chegou lá Dizendo que eu não vou correr não Eu não vou correr Porque eu não tenho crime Quem tem crime corre Aí eu fiquei lá Esperando lá Os dois comparsas de Aldair Continuam foragidos E uma guarnição da PM Está na região Tentando prendê-los Para você ver como a violência Aqui em Parintins Márcia também já chegou Na zona rural Do nosso município Do estúdio da TV em Tempo Em Parintins Tadeu de Souza Para o programa agora Obrigada Tadeu Olha só gente É A gente fala muito de violência Tadeu de Souza acabou de Mencionar aqui a violência Principalmente essa violência Na zona rural A violência que acomete A zona rural Que a gente encontra Na zona rural É diferente da violência Da capital Normalmente a violência Da capital tem muito furto Tem muito latrocínio Tem muito roubo E muito tráfico de drogas A violência da zona rural Tem uma característica peculiar Qual é essa característica? A gente vê muito Briga por ciúme Briga de família Briga entre amigos Muita bebedeira Muita confusão E acerto de contas De vingança Do tipo Ah brigou Me bateu Vou lá Dá também E a gente vê Muita briga por ciúmes Olha o que trouxe A reportagem De Tadeu de Souza Nessa entrada Que ele fez agora Aqui no programa Da comunidade Uma das pessoas Envolvidas No suposto sequestro Da jovem Era Não aceitava O fim do relacionamento A mulher tem A adolescente Tem 17 anos É menor de idade É importante que se diga E não aceitava O fim do relacionamento Aí eu ir resignado Porque acabou O marido Acabou o namoro Acabou o casamento Sei lá Eu vou lá E vou sequestrar a mulher Você vê que é diferente Essa violência É uma violência doméstica Né Uma violência de briga De vizinho É uma violência De briga de família Não é uma violência Característica Mas não deixa de ser violência E não deixa de ser Passível de punição E tem mais O homem aqui Na reportagem Do Tadeu de Souza Que está aqui atrás Está dizendo que não foi ele Tem uma escola inteira Tem uma escola inteira Para testemunhar A inocência dele Isso foi o caso Porque eles invadiram Uma escola E depois invadiram A residência da menina Então se as escolas Viessem Todo mundo Os professores Alunos Virem E disserem Não foi ele Então ele vai ser livre Agora se disserem que foi É difícil ele continuar negando 11 horas e 50 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente segue Com a nossa ronda E traz agora informações Sobre bandidos De cruzeiro do sul São presos em Ipichuna Depois de praticar crimes Contra uma casa lotérica E uma agência dos correios Quem traz o destaque Para a gente É o Bruno Fonseca Que antes de fazer Essa entrada Lá no parque do idoso Correu a cidade Para trazer a nossa ronda Policial no programa Da comunidade E é ele que traz o destaque Agora na tela Bruno E olha só Marcia Bandidos do cruzeiro do sul São presos em Ipichuna Depois de praticar crimes Contra a casa lotérica E agências dos correios Mais uma situação aí Uma denúncia anônima Encaminhada aos policiais Do grupamento Da polícia militar Em Ipichuna Resultou na prisão De três homens Envolvidos em furtos Na agência dos correios E na casa lotérica E que já estavam Com plano Em andamento Para assaltar O banco do município Distante de Manaus A 1.367 quilômetros Em linha reta Marcia A informação indicava Que o trio criminoso Estava hospedado Na pousada Santa Clara No centro de Ipichuna E que todos eram Naturais do cruzeiro do sul No estado do Acre Os policiais militares Marcia Eles cercaram O local indicado Na denúncia anônima E prenderam Francisco das Chagas de Lima De 35 anos Cleiberson Ferreira da Silva De 36 e no sinal Do Leitão Pinheiro De 33 Os policiais Eles revistaram O apartamento E encontraram Nas bagagens Dos presos A quantia de 326 reais e 95 centavos Em moedas furtadas Depois do arrombamento Da casa lotérica Uma lanterna Um telefone celular Alicate de pressão E uma motocicleta Yamaha Que foi aí Adquirida Para ser usada No assalto A agência bancária Nos próximos dias Francisco das Chagas Cleiberson e Lucinal Do Leitão Confessaram a participação Em todos os crimes E que tem antecedentes Criminais No Cruzeiro do Sul A terra de origem De todos eles Esses aí Marcia Eles foram aí Apresentados Na polícia E eles vão ser encaminhados E responder A justiça Por todos esses crimes Eu volto com você No estúdio Obrigada Bruno Você que não é de hoje Nem de ontem Eles já estão acostumados São criminosos Com antecedentes Agora olha só Ladrão de moeda Olha quanta moeda Eu fico aqui A gente sempre vê Que os autores Das prisões Trabalhadores Os policiais militares São nossos heróis Que estão na rua Todos os dias Arriscando a vida deles Para poder Trazer para a gente A nossa segurança Ou recuperar bandidos Ou prender essas pessoas Olha só A paciência Que eles tiveram Para montar Esse oitavo Oitavo aí Da polícia militar Eu não sei o que Significa esse G Mas oitavo Acho que deve ser Comando da polícia militar Não sei o que é E aí eles tem Todo esse trabalho Escreveram Ipichuna Escreveram ali O nome do trabalho Deles ali Do batalhão de trabalho Do grupamento militar Melhor Oitavo grupamento militar E fez todo ali Com a contagem Das moedas Olha quanta moeda Agora esse monte de moeda É o sonho De qualquer quiosque De troco Por exemplo De supermercado Quiosque De shopping Da cidade E é o sonho De qualquer supermercado Trocar esse dinheiro Trocar esse monte de moeda 11 horas e 53 minutos Você que está do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vamos lá minha gente Bora para a dica Porque a dica É comigo Vem cá Vem Olha só gente Queda de cabelos Cabelos fracos Quebradiços Sem vida Você resolve Com o e-make-up hair E-make-up hair Faz o cabelo Parar de cair E voltar a crescer Em até 12 semanas Mesmo nos casos Mais graves Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu estava desesperada Porque o meu cabelo Não parava de cair Era cabelo Pela casa inteira Daí eu comentei Com a minha cabeleireira Que me indicou O e-make-up hair Eu comecei a tomar E meu cabelo Parou de cair Hoje ele é muito mais forte Com brilho E vistoso E-make-up hair Vale a pena mesmo Viu só? E-make-up hair Age na raiz do problema Ou seja No bulbo capilar Combatendo a queda Fortalecendo os fios E estimulando o crescimento Dos seus cabelos Estudos clínicos Comprovaram a eficácia De-make-up hair Em 83% dos casos E-make-up hair Está a venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farma Bem Agora ao chegar A farmácia Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Exigem-make-up hair Exigem-make-up hair Porque em-make-up hair Tem todo um trabalho A Divicom Tem todo um trabalho Para poder dar qualidade Trazer qualidade E resultados Nos produtos E você vai lá E vai ser engabelado E vai trocar Por outro produto Não dá, né? São 11 horas e 55 minutos Você que vem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Aumenta aí um pouquinho O som Aumenta aí um pouquinho O som Aumenta aí Vai tocando aí Vai tocando aí Aumenta aí Agora é festa Na Itaúba No Jorge Teixeira Décima edição Quem estará lá? Marco Jandrini Que já toca pra gente aqui Som na caixa Aumenta aí um pouquinho Eu comecei a namorar Eu comecei a namorar Só que deu errado Eu tava ficando doido Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando Que bebi foi pouco Então não venha Me amolar Eu curti Se duvidar Eu curto de novo Só pra você Deixa de besteira Só pra você Para te falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito De me esvestir Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Pode se estressar Não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão